Pô amigo, até agora nada cara É assim mesmo amigo, já se prepara aí, fica tranquilo que é desse jeito Falaram que tipo, ia sair sabe, o resultado e falaram que eu poderia ir embora Porém na hora que eu tava indo embora, isso depois de eu ter apanhado aqui Pedindo pra me esperar aqui, agora eu não tô entendendo cara Mas enfim, deu ruim cara, o cara falou que eu fui o pior de todos, mas eu me esforcei muito cara Me esforcei demais mano Você é de mim, ele falou que eu fui ruim, você acredita? Ah, mas você já é soldado Boa tarde senhores Boa tarde Bom, pedi para os senhores retornarem aqui, pra poder fazer um comunicado, entendido? Ah sim senhor Positivo Soldado Andrade Sim senhor O senhor foi uma vergonha para a nossa corporação no dia de hoje O senhor vai tirar 10 dias seguidos de plantão Entendido senhor Almeida? Positivo senhor, peço perdão Pode ir lá, tá liberado viu Deixa eu levantar aqui Agora o meu papo é com o Robert Peço perdão viu senhor, em nome da corporação Tá desculpado, tá desculpado Oi Deixa eu me levantar aqui senhor, pra conversar com o senhor O resultado já saiu meu senhor? Vamos lá senhor Robert Eu não sei como é que eu vou falar pro senhor isso aqui sem ser rude Se o senhor me entender mal Não Mas o senhor Robert Sim senhor Como eu comentei ontem contigo É, ontem ó Agora pouco contigo Em todos esses anos de exército Eu nunca tinha visto algo tão bizonho quanto eu vi hoje Tá me entendendo Robert? Sim senhor O senhor Taffi Robert Foi ridículo A sua atuação foi patética Eu teria a dó de ser você e me mostrar isso aí Entendeu Robert? Não entendo senhor O que você fez senhor Robert Foi um desrespeito com a minha pessoa Foi um desrespeito com a sociedade Porque você mais do que ninguém sabe como que é passar vergonha Não sabe? Como é ruim passar vergonha Eu entendo senhor Você já veio aqui pô Sim senhor É a primeira vez que tu foi bem, não foi? Sim senhor É Mas teu desempenho caiu muito, Robert É Infelizmente, cara Eu não tenho como te aprovar, rapaz Ô senhor Tá reprovado Teu Taffi foi negado, Robert Infelizmente Ô meu senhor Por favor, com todo respeito Eu preciso passar nesse Taffi Nesse teste de aptidão física Pra mim ser reintegrado na polícia militar, meu senhor Sem ele eu não vou conseguir Me dá mais uma chance Infelizmente Infelizmente É só o segundo dia Mandar um áudio aqui, viu? Pode pedir pra ele entrar Eu sou com o rapaz aqui O que que eu vou fazer agora? Ô Robert Tem uma pessoa que quer falar contigo Referente a esse resultado aí, entendeu? É... Quem quer falar comigo? É... Bom Olá, Robert Hã? Ôi, nossa Oi, comandante Tudo bem com você, Robert? É... Mais ou menos, comandante E com o senhor, tá tudo bem? Mais ou menos, Robert Mais ou menos, né, Robert É... Eu queria... Robert Eu tive uma notícia aqui Não muito agradável, Robert É... Sobre? Sobre a sua pessoa, Robert O senhor tá falando do teste, tio? Não, não, Robert Tô falando do meu cachorrinho, Robert Mas é lógico, Robert Ah Você que fala o que tá acontecendo Na delegacia, Robert Você passou a visão pra mim Do que os caras fez lá na delegacia, Robert E aí eu contando com a sua ajuda, Robert Pra você poder voltar a trabalhar Na delegacia, Robert E acontece isso, Robert Você foi reprovado, Robert Ô, meu senhor O que você tem a falar, Robert? Fala pra mim, Robert O senhor sabe que eu fiquei quatro anos acamado, né, meu senhor? E... Robert Isso não é desculpa, Robert Não é desculpa Eu fiquei quatro dias acamado, Robert, também E eu voltei, Robert, do mesmo jeito que eu era, Robert Senhor, com todo respeito à pessoa do senhor Respeito do quê, Robert? Não, com todo respeito pra não lhe faltar com respeito Mas... Robert Quatro dias não são quatro anos É a mesma coisa que você, Robert Tá, meu senhor, mas... Só muda o final Meu corpo tá debilitado, tá Ele tá fraco, entendeu? Enquanto eu estava em coma Meu corpo consumia o músculo Porque precisava de... Chega, Robert Aguarde um minuto, Robert Desculpa, esse rapaz é o comandante Vem aqui, meu cara A gente precisa ver esse negócio aí Eu sou o comandante, infelizmente Ele tem muito o que fazer, né, entendeu? Ele não foi aprovado, infelizmente Pelo que ele tem que fazer o que tem que fazer, cara Pô, infelizmente Pô, não vai ter tanto que matar o cara Tu precisa dele mesmo É Mas cara, o rapaz O cara aqui que aguentou o pessoal lá Ninguém mais faria Ah, ele é o X9 que tu falou lá, né Mas o comandante A atuação dele foi ridícula, entendeu? É complicado Robert O que, senhor? As vezes eu fico triste, Robert Chega a ser emocionante Ô, senhor Eu posso me expressar, senhor? Não, Robert Eu também tô triste, senhor Dá um espaço de voz pro rapaz e eu, comandante Vou te falar, Robert Meu senhor Eu me esforcei ao máximo Mesmo tendo ficado quatro anos sem fazer o exercício Eu Na minha mente eu tava sendo legal Meu senhor Eu consegui fazer barra fixa Consegui fazer flexão Consegui correr Mas Vão dar um exemplo, meu senhor Se eu falo, tipo Que eu fiz Vamos supor Se eu fizesse 15 barra fixa O cara Contava duas Contava uma Trapaceava Como é que é, parceiro? Tá falando que o errado sou eu, Robert? Não, senhor Não, 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 senhor Tá chamando a minha corporação de mentirosa, Robert? Não, senhor Não, senhor O negócio de trapace é essa, Robert Comandante Eu acredito em você, Robert Então, comandante A única coisa que eu preciso Mas Meu pessoal Que eu confio mais ainda, Robert Ô, meu senhor Por favor, meu senhor Me dá uma chance Vamos fazer o seguinte, então, Robert Dá licença Dá licença, Robert Ô Gente, senhor O que que vai acontecer? Meu amigo Sabe que a gente sempre faz o serviço lado a lado Com certeza, comandante Se for possível Vamos fazer a segunda chance Pro rapaz aí Fazer a segunda taf Ô, chefe, senhor Robert Não me tem roupa na hora Que eu tô falando, Robert Desculpa, senhor Difícil, comandante Difícil, cara Não é difícil, não Porque eu já trabalhei na sua posição Olha onde eu cheguei É só você chegar no sistema E mudar as coisas Você acha que eu não sei, rapaz Só mais uma chance Coloque o Robert novamente Pra fazer isso daí Mas se caso você não passar, Robert Não vai ter o que fazer Mas, senhor Eu não vou decepcionar, meu senhor Eu não vou me decepcionar Espero que não, Robert Eu prometo, senhor Com o senhor olhando O senhor vai ver Que não vai ter como ninguém trapecear Eu não... Opa Opa Ele não sabe contar Ô, meu querido Qual que é o seu nome? Meu nome? Você apresenta pra mim Positivo, senhor comandante Seu comandante, né? Isso, sim, senhor Eu sou o conscrito Ricardo Machado Neves Que é da corporação Conta-te uma dez Uma dez? Isso Positivo, senhor One, two... Eu não pedi pra contar, Igor Ele é dos Estados Unidos, o comandante Seu menino veio lá da base militar lá de Nova York Então, Robert Está explicado, Robert Não Tá em brasileiro Ele contou em brasileiro e não conseguiu Tá, então pede ele Brasilênio Brasilênio Ok, ok, ok Isso O comandante Um, four, three, five, 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 seven Ele não tem problema, Robert Ele... Tá errado Ele falou Ele é americano, Robert Senhor Ele falou um, quatro, três Robert Tá dispensado Vamos lá, passou a segunda, tá, Fê Eu vou lá verificar Olho a olho, Robert Eu não tenho o dia todo, não Vamos aí, senhor Dá certo, senhor Ó, aquele pra frente Vamos, Robert Vamos lá, senhor Agiliza, Robert Ai, meu Deus Vai dar certo Eu não vou decepcionar o comandante agora Eu prometo Senhor, eu prometo que agora eu não vou decepcionar, meu senhor Senhor, Robert Eu prometo, eu prometo Pouca falação e mais ação, Robert Não, pode deixar comigo, meu senhor Pode ficar tranquilo Eu estou tranquilo, Robert Você que não deveria estar tranquilo, Robert Não, sim, senhor Não estou tranquilo, senhor Permissão para dizer, senhores Obrigado Ô, Robert Sim, senhor Com certeza, senhor Vamos vir aqui, ó Vai ficar bem aqui, ó Que choveu Aqui, senhor Pode ficar nessa poça aí Exatamente, Robert Certo, senhor Vamos começar pelas Abdominais Positivos, Robert Mas eu não fiz abdominal, doutor Mas eu quero o soldado Neves cantando O que, comandante? Ele vai contar O comandante? Mas é ele que fez o errado Robert Desculpa, desculpa Vamos lá, Neves Vamos lá Abdominais Bora, bora Certo, certo, certo Posso começar, senhor? Está autorizado, Robert Vamos lá, ô Neves Contando, hein Bora, bora, bora Um Um Quero quieto Two Vai Encontra o Neves, Robert Vamos lá, sem corpo mole Four Vai se peidar tudo Five Bora, Robert Bora, cabra Está vendo aí, Robert? Estou indo O rapaz aí conta certinho, Robert Seven Está vendo, Robert? Eight E você foi o que está atrapasseando, né, Robert? Perdão, senhor Ten Pede perdão para ele de novo, Robert Perdão, senhor Português, português, brasileiro Brasileiro Boa, Robert Doze Isso Onze Oxi Quatorze O Neves O que é isso, né? Neves Dezoito Para, para, para Para com isso, né? Está difícil, hein? Você continua, Robert Vinte e dois Para isso, né? Está apontando errado Desculpa, senhor Eu preciso contar para o Robert Então conta Vinte e cinco Robert Vinte e seis Robert Vinte e sete Fui almo, hein, senhor Robert São quantas, senhor? Vinte e oito Quatro Robert Vinte e nove Trita, Robert Vambora, Robert Mais uma, mais uma Bora, bora Aê, Robert Foi, senhor Foi, foi, foi Parabéns, Robert Obrigado, senhor Mas deu certo Agora vamos Para a barra fixa aí Não, não, melhor Eu estou aqui no chão Eu estou no fundo de terra Faz a flexão aí, Robert Não, flexão Vambora Ok, senhor Ok Vamos lá, Robert Bora, bora Você consegue Vamos, rapaz Vai, dois Três Quatro Cinco Seis Robert Seis Eite Nine Ten Onze Vamos, Robert Vai, maluco Doze Três 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 Quatorze Três Pera, pera Seis Sete Oito Nove Dez Robert Vamos, Robert Vamos, Robert Olha pra minha cara, rapaz Você consegue Treze Quatorze Três Robert Vamos, Robert Vamos, Robert Dez Oito Robert Dezenove Robert Vinte Robert São quantos? São quantos, senhor? Vamos, Robert Canta, vai Cinco Robert Vinte Seis Robert Vambora, Robert Canta, vai Vamos, Robert Vinte Oito Robert Vinte Nove Robert Trinta Robert Vamos, Robert Tinta e dois Tinta e dois Ai, socorro Ai, 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 ai Eu tô cansado Tô cansado Tá cansado, Robert? Vai de pra ir embora, Robert? Vai de pra ir embora, Robert? Não, senhor Não, senhor Ai, tô cansado Permissão pra falar, senhores Concedido Fala, né O Robert tem que fazer a barra fixa agora, né, senhores? Hã? O Robert vai fazer a barra fixa, mas não agora Agora? Seu Robert, pode descansar esse teu bracinho de menino aí? Ai, obrigado Tu vai fazer o percurso aí, entendido? Qual que é o percurso, senhor? Se eu pode me... Me acompanha aqui, que não é o igual de ontem, não De mais cedo, não, Robert Certo, meu senhor Vamos lá, vou te explicar aqui, ó Tu vai correr por dentro dos pneus aqui Entendeu? Sim, senhor Lá na lateral Vai correr por cima dos pau Que tem a noxão aqui, igual esse aqui, tá ligado? Esses paus aqui tem que correr por cima deles? Isso Correr por cima do pau ali Ah, sim Aí, ó Tu vai dar a volta inteira Pneus de novo Vai voltar aqui, ó Tá vendo essas três barras aqui, ó Três fileiras de barra? Sim, senhor Pula pra lá Volta aqui Pula pra cá Vai lá, volta pra aqui, entendeu? Sim, senhor Pula as três barras Pula as três barras, Robert Tu vai lá, vai pro lado do muro menor Pula as barras de lá Pula a outra barra de lá Muro maior Corre aqui Pula por cima dessa barra E volta aqui pra nós, entendeu? Entendi, senhor Tá, vamos lá O senhor tem um minuto e meio, Robert Certo, senhor Porque eu tô gente boa, viu? Eu confio em você Você tá tentando me prejudicar Você vai passar O que é isso? A sua mão, maluco? Você vai passar Eu confio em você, rapaz Eu confio no seu olhar Eu confio em você Eu, hein? Comandante, eu não vou decepcionar Comandante Vamos, Robert Posso ir, senhor? Só o segundo, Robert O que ele foi fazer? Acho que ele vai pegar o presentinho Da partida Vamos lá, Robert Finalizado Quando atirar, hein? Certo Nossa senhora Bora, bora, bora Ai, pneu, 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 Pra cá, beleza Cadê a outra? Tô perdido Aqui no meio, Robert Que gás é esse? Consegue, você consegue, Robert Agora os muros Muro menor, Robert Desculpa, tio Nossa Vai, vai, vai Barra, 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 barra Olha o tempo Tô aí, tio, tô aí, tio Agora pula esse, pula esse Agora pula esse Nossa, levanta, levanta Pra qual lado, pra qual lado, pra cá Agora volta, volta Ai Ai Ai, tio, tô cansado Ai, meu tio O que você achou, comandante? Eu achei horrível, né? O que? Eu acho que tá bom Se eu acho Tá saindo bem É, tudo bem que ele caiu pra poder pular o muro ali, né? Então se for quatro de um bandido numa perseguição, vai cair quando tiver pulando o muro Isso aí acontece com qualquer um, sargento Ah, entendi A fumaça aqui também E agora, acabou Acabou o exame? Ah, acabou sim, Robert E a melhor parte agora, que é a barra fixa, Robert Ah, e ainda tem a barra fixa Exatamente O senhor vai se posicionar aqui, ó Na barra aqui mais perto do carro Aqui, ó Que é a maior Ai, ai Você consegue, Robert Você consegue Confira no seu potencial, rapaz Eu não posso decepcionar o comandante Eu vou conseguir Fácil, Robert Certo, senhor Agora eu que vou contar Ok Ai, meu senhor Tô indo, hein Três Dois Um Quantos quer pra fazer, senhor? Só faz, Robert Faz um Consegue isso de 30, eu acho, hein Dois Três Vamos lá, Robert Não vou prender também Contar quatro Cinco Calma aí, senhor Cançou, Robert? Não, senhor Seis Seis E sete Seve Sete Oito Nove Ai Nove Ai, como assim, senhor? Tá escorregando, tá escorregando Dez Vamos lá, Robert Doze Doze Dois Eu que tô contando, Robert Ai, desculpa, senhor Vamos lá, doze Ai Treze Se continuar me interrompendo, diminui mais Tá escorregando, senhor Ai Ah, catorze Vamos lá Ai Doze Ai Tô indo, senhor Dezesseis Ai Tá ouvindo, você consegue, Robert Tá ouvindo Dezesseis Ai Vamos, garoto Vai tá parando muito, Robert Ai Dezessete Ai Dezoito Ai Não vai sair desse dezoito, não, senhor? Dezoito Vambora, Robert Ai Dezoito Nossa Dezenove Ai Só mais um, Robert Só mais um, só mais um Dezenove Ai Me parou Vai voltar mais um Ai Dezoito Ai Dezenove Ai Ai Consegui Consegui Boa, Robert Ai Meu Deus Tô opinando demais, hein, ô Neves Calma aí, pô Quem tá ganhando aqui é E o E o Comandante Ai Ai, meu senhor Pode parar, Robert Pode parar, Robert Ai Meu senhor Ai, meu Deus Carro desse dezoito, hein Meu senhor Robert, torce para o sargento te dar aprovação, Robert Senão eu vou ficar muito depois decepcionado com você, Robert Dá uma olhadinha aqui Ô, meu senhor O senhor viu o que eu fiz Não quero saber, Robert Meu senhor, eu devo ter feito Escuta o sargento Senhor, eu devo ter feito umas trinta barras aqui Não saia do dezoito Na hora da flexão lá também, ó Robert Eu sei o que tá acontecendo aqui, Robert Ô, comandante Vou falar O mesmo aí não foi lá, né Dos melhores resultados Pelo amor de Deus Não foi tão bem assim Eu quero saber se aprovou ou não aprovou, sargento Mas como o senhor é da casa de muitos anos aí O rapaz tá Tá aprovado aí Aleluia Obrigado, meu Deus Pronto, Robert Era isso que você queria, Robert Meu senhor Com toda certeza, meu senhor Eu não sabe quão É esperançoso, feliz e ansioso E animado eu tava pra passar nesse teste, meu senhor Eu tô doido pra poder, tipo Colaborar, voltar a trabalhar Entendeu, meu senhor É, é, é Nossa, senhor Tô tão emocionado, senhor Obrigado Robert Não tem mais o que falar, Robert Eu vou ir almoçar Passei Graças ao comandante Ganhou segunda chance Agora Eu vou poder voltar pra A polícia Ô senhor Pode me dar carona até o carro lá, senhor Pode subir aí, Robert Pode subir aí Oi, calma aí Oi Nossa, cara Nossa Pelo menos eu passei Tô feliz Tô feliz Nossa Aqui dentro tem passarinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Ali tinha uns dois ali Rapaz Olha lá Oito, nove, dez, onze, doze Meu Deus do céu Ah Passei Obrigado, meu Deus Nossa Graças a Deus Agora é só resolver tudo E voltar a trabalhar na polícia Glória a Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis